Bom dia galera, estou aqui já no refeitório aqui, como é o café australiano, parece um americano, não? Pega as torradas, coloca aqui, tem as janeias ali, estou comendo na minha bolsa aqui, esse aqui é o clássico, vocês viram, não? As panquecas, muito legal, depois vou fazer uma panqueca para mim, será que vai sair certo? Aí ó, é só ficar louco na panqueca, é isso aí na Vila Doura na Austrália, acordei 8 horas da manhã, agora vamos para a cozinha, vamos comer, todo mundo aqui é gringo, tem que falar tudo em inglês, lembrando, e é isso aí galera, depois nada mais.